A CIDADE NO BRASIL Estamos esperando a morte. Os dois, os carros! Os dois vão detonar. Vuma agora. Que um ex-agente saiu para outro. Vem me pegar! Vem me pegar! Vem me pegar! A base da ponte está segura. Vem me pegar! Cessoal, estou vendo umas aventuras sísmicas estranhas. O caminhão! Tá bom! Eu vim por isso. Sabe, eu sempre quis enfrentar você. E a Fátima? Eu nunca vi a vida com você. Manda ver. Calma lá. Ah, eu quebrei a sua mochilinha já? Não tem problema. Eu peguei isso. Devolve! Vem pegar! Prestando atenção em tudo? O quê? Ah, qual é? Quanto mais eu luto, mais você aprende, não é? Me chama reflexo fotográfico. Tá mais pra falta de criatividade. Chega dessa dancinha! Deve ser frustrante ficar sempre um passo pra trás. Você quer o que mera, não é? O que vai fazer com ele? Vender pra quem paga mais? Ainda tá tentando entender muito mais. Já cansou? E o que é? Nem pense não. Vem pegar a surpresa. Então, qual o resultado da investigação? Não foi você quem torou o Júlio de Luís. Tá com cara de distração. Chega de papinho! Cofarto. Qual o problema? Não gosta de surpresas? Não gosta de surpresas, não foi? Você acha que venceu? Do que é que você tá falando? Dá uma olhada, Romanoff. O mundo vai se lembrar desse dia. O dia em que os heróis deles falharam. O que está acontecendo aqui? A cidade tá ruim. Droga, eles enganaram a gente. Steve, tá ouvindo? Estão atrás de você! Estão atrás de você! Já chega! Não. Não! Não, não, não. Inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o Dia A. Centenas ficaram doentes, presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos. Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país. E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação, foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era. Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando a nossa nação. Muitos estão dormentes, não identificados. Por isso, eu lhe pergunto novamente, Dr. Banner, seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim. Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram. Mas da tragédia nasce a esperança. Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do Dia A e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação. Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia, mas não estava perto da sala do reator. Então, não tenho respostas, mas prometo a vocês, eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros. A I.M. descobrirá uma cura para a doença inumana. Palavras de consolo para as famílias que foram afetadas pela doença. Estaria confiante demais? Muitos criticam a estratégia da I.M. Essa chamada resistência cresce mais e mais a cada dia. Aqui é Phil Sheldon ao vivo no aniversário do Dia A. Não conseguem ver a revolução bem embaixo do nariz deles. Qual é? Para onde vocês foram? Tem que ter uma pista aqui em algum lugar. Você está aí. Se você conseguiu, então copia tudo. Vou te encontrar. Agora sim. Uau! Stark e Retro. Será que dá para a gente conversar, Beta? É, sim. Claro. As meninas vão para o retiro da mesquita daqui a pouco. Ainda dá para encontrar com elas no ônibus? Era hoje? Kamala, a gente conversou sobre isso. Ir para o retiro era uma boa chance para se afastar de tudo. Respirar um pouco de ar puro, rir. A Nakia vai ficar satiada se você não for. Você está certo. Posso pensar nisso? Bom. Muito bom. Vai ter sorvete, hein? Ah, e o melhor, sem garotos. Então, só diversão. Te amo, Beta. Eu te amo mais. Você não entende? Beleza. Onde a gente estava? Dica de senha. Primeiro amor. Hum. Ah. O quê? O quê? Qual é, Kamala? Você consegue? Ah, claro. Droga! Qual é, gente? Ah, não. Não pode ser. Ai, meu Deus, consegui! Ai, eu consegui! Eu não acredito! Claro. Ah, copiar tudo? Bendito seja o seu ego, Tony Stark. O que que faço? Não, não. Não, não, não. Não! Bloqueou! Sei que peguei alguma coisa. Melhor chegar no quartel general. Acho que he tem mesmo com toda. Tenho que ir pro quartel general e ver o que tem nesse pendrive. Obrigada. Não, não. Tenho. O que? É o que? O que? Nossa, que é? O que? É? Oh! É? Que ela é? Isso é? 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 O que é isso? 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 O que é isso?